Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malus Lâmina Escura aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos brigando com o Khaos e lá no Vordsa E agora estou subindo aqui para a desolação de Nagashi Para a gente ver qual é daquela cidade ali Então vamos lá, aqui tem um exército de rebelião Que eu espero que eu consiga defender porque eu não consegui conseguir guarnição ainda Então esse daqui eu estou pensando em vir aqui atacar Vou tomar uma leve atrição né, não tem ninguém defendendo aqui Aparentemente Vamos ver O Lobney também pode chegar aqui perto Vou conseguir atacar os povoados costeiros deles aí Tem um exército aqui em cima né, mas está bem longe Tem 3 exércitos deles aqui ainda para a gente brigar Muita coisa né E para isso eu tenho só exército do Pardec aqui Inclusive já era para estar atacado o Centórios de Azul na última parte Eu não fiz, então já deixa eu fazer isso agora Antes que eu esqueça de novo Ok, vamos colocar a cavalaria aqui né, como sempre Dividir aqui as carruagens e os gélidos O resto é só mandar para cima deles E o resto é só mandar para cima deles Que é difícil que eles consigam segurar Vocês aqui, monstros voadores aqui Vou até deixar essa galera aqui Vamos chocar a máquina Divirta-se Vem para cá Vem aqui Vamos todo mundo pegar aquela grande águia ali Pega, 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 pega o passarinho Pega, 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 pega o passarinho 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 Vai estar querendo uma atenção Arregou aqui, minhas espadachinhas estão vindo Fênix quase morto né Morreu Perfeito, agora vamos pegar os arqueiros deles Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Estão correndo aqui os arqueadores Não vou atrás deles então Já pode sair daí que o mestre espadachinha está muito perto na real Vem aqui vocês Aqui Aqui Vocês iriam poder passar do reto Não passaram Ser a guerra De едão Vem aqui Carvales Começa A hide Agora Gloram Junca Que Quer Amado Vou pegar esses arqueiros aqui Vamos pegar o Correo ali que ele está machucando bastante os nossos monstros Carruagem, dá um espacinho aqui, está vindo mais espadachinhos Você sai daí também, está vindo o guarda fênix A ideia era para acumular na minha cavalaria aqui Vamos resolver isso Será que vai matar minha híria mesmo? Cara, vocês conseguiram matar minha híria, parabéns Sério, não é difícil lutar com um gerd desse máquina, vai ser horrível Vamos pegar um cavaleiro do gerd aqui, porque os mestres padachinhos aparentemente correm mais rápido que um velociraptor Ok O dragão não sai daí O outro aqui tem uma frenesia, esse aqui ficou preso, aí vai morrer mesmo Então, é paciência né Eu vou pegar essa galera aqui, na verdade eu vou pegar aqui, tem dois grupos de guarda fênix aqui E então, não vai morrer. Aí, não dá Certo, demorado Novecento Prósito A gente vai lá pegar uma porril que o cara não sabe a hora de desistir não Ok, então vamos machucar bem essa galera aí, vem aqui Acho que agora desistiram né Guardaçãozinha do Santuário de Azur é um saco de tantos guarda-feitos que eles tem Principal contra-ataque do meu exército Ok, só perdi um lance favoroso aqui, pra vocês não confundirem De que eu que pareça não morrer os Cavaleiros de Hades aqui, estou surpreso Ok, vamos ocupar aqui Cristal do Capaceiro, um cristal da mais pura noite Reza a lenda que essa é a prisão da parte da essência do próprio Capaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora Ok, já estamos com a província aqui, põe esse aqui E já estamos com marca aqui inclusive Aumenta a relação diplomática com os elfos negros Mais 5 com os elfos nobres E maculada mais 2 para todas as regiões Maravilha Só que eu quero tirar um desse aqui para colocar a guarnição Mesmo já tendo uma guarda negra de Nagarond Preciso de muralha para defender Vou aqui com você Nós vamos para cima ali da Rainha Eterna Aqui tem 9 de guarnição Ela está recrutando mais Quem que ela pode recrutar aqui? Ela é 1.4 da cidade Mas acho que só o Piqueiro pelo que tem aqui Tá, quem mais eu não mexer ainda? Caladriel Está mandando ela subir aqui Os heróis nem podem mexer antes de acabar o último vídeo Realmente Ver se tem algum anão aqui De tocaia Ninguém Será que eles realmente estão lá para cima do caos? Porque se tiver eu realmente não queria atacar eles Então você já mexi Você Estou mexendo Beleza Malos eu não mexi você A partir daqui você começa a tomar atrição para andar Aí que é um saco Na verdade é só um pedaço Até aqui você está de boa aparentemente Próximo turno Começar a andar em marcha aí até O lugar da batalha Se fosse aquela batalha pelo menos que desse para teleportar né? Mas não É um exército que está parado ali que a gente tem que matar Mas não Mas não Mas não Mas não tem rebelião Porque no Vortex você não fez muita coisa Você pegou uma cidade só No O Cetra está sem aliança com ninguém e em guerra com todo mundo Esse é o Cetra Se eu não tivesse de aliança com o Malekith desde o início, eu estaria assim Nossa, a manfra é de lotada dos Cavaleiros Sangrentes no exército dele Como é que ele não atropelou ainda esses orcs zumbando? Acho que o Vídeo da Maré da Ruína vai aparecer no próximo turno Calça muito fraca, eu falei no turno anterior, mas acho que vai ser no de agora Quase transformando esses elvos da floresta em vassalbras para de encher o saco Quase transformando esses elvos da floresta em vassalbras para de encher o saco Vamos nós com mais ataques dessa facção maravilhosa Vai pegar essa cidade aí, é claro Vou tentar defender porque não tem muralha aí A parte boa é que eles atacam os portões e não conseguem conseguir guarnição no portão Aí é fácil de eu pegar depois Então eu vou estar subindo para tentar defender o santuário de Kaine aparentemente Riso do Mestre da Guerra Olha que nasceu o exército lá né Pode reparar aí Não vou nem gastar dinheiro aí porque não compensa Tem que gastar onde a cidade vai sobreviver Tá Malos, instância de saque E vem pra cá Aí Pardec Santuário de Azulia Vou mostrar isso aqui Achei que o bônus de ordem pública seria para a facção toda Mas aparentemente é só para a província Até aqui dá para recortar bem mais coisa Hummm Pega esse aqui, velho Que anúncia pavorosa A fraqueza do exército Então é melhor pegar aqui umas cavalarias Para ter mais mobilidade com esse monte de arqueiro que a gente enfrenta E também porque o caos está cheio de cavalarias para lá para cá Tem 20 na guarnição Até daria para ir lá pegar Tem presença militar Provavelmente está nas pilares de Grunin Surpresa que o Gringor está quietinho né Será que eu quero me envolver nessa briga aqui mano? Não vou declarar guerra em todas as facções do jogo Que restaram basicamente Não sei se eu tô afim Ainda mais que a gente já está tão avançado na campanha Ainda mais que a gente já está tão avançado na campanha E cada vez que eu enrolo mais a perda de tempo Porque Depois vou lançar a pet de novo Perder meu save E eu que me ferro de novo Até agora eu não estou achando nada de caos aqui A Lerior não foi para dentro da cidade Próximo turno a gente ataca ela Eu não sei o que eu faço com você Você não deseja atacar qualquer facção que seja aqui A gente está morto O que eu poderia fazer é declarar guerra numa facção pequena Como a Estrebris Shirland Que tem menos aliados Aí por meio dela eu entro em guerra só com os anões e com o Império O problema é que eu vou ter que passar por cima de todo mundo aqui Para chegar no caos né Se eu precisar lutar contra eles Eu acho que eu preciso lá matar eles Os anões me odeiam horrores Então tem muito o que fazer Rens fronteristas e outros aliados É Declarando guerra numa facção pequena do Império Eu posso evitar entrar em guerra com a Bretonha pelo menos Mas não impede deles querem convidar a Bretonha para brigar depois né Então Eu não sei, eu não quero entrar nessa briga velho É uma briga muito grande para o Episódio 21 Eu vou subir lá com ela e tentar descobrir o que está acontecendo com o caos também né Porque caso a gente tenha que ir lá brigar com ele a gente já está perto Não desculpe o que me espera Provavelmente alguém vai querer declarar guerra em mim Tá galera aqui que eu não mexi Vocês Mandar para o Lobrin atacar aqui Toranlec ... Vamos ver aqui é uma região inadequada né Vamos ver que é uma região inadequada né Vamos ver que é uma região inadequada né Eu vou fazer uma emboscada aqui Fazer uma emboscada aqui Alguém mais que eu esqueci de mexer... Vou trazer para cá também... Embora ainda temos o problema possível do Chaos surgir aí... Mas eu preciso dominar esse Vortex logo... Estou precisando de mais gente agora que o Chaos veio aqui e encheu o saco... Mas sem problema, vou montar outro exército aqui já, deixar no jeito... Aqui vai ser, deixa eu ver... Más Senhora Feiticeira do Fogo... Pega aqui umas irmãs da aniquilação... Pega um monte de sombra... Na verdade pega a sombra que é antifantaria... Ela é bem melhor... Aí arqueiros... Esse aqui é mais resistente... Pega um lança certo agarráguia para atrapalhar eles... Vamos ver esse aqui para fechar... Pronto... Esqueci de mexer o Wing... O problema é que tem que pegar o Nagashizar primeiro... Se eu pegar a desolação de Nagash... Vai ter rebelião rapidinho... Que é crime inadequado né... Vai lá meus amores... A gente está com essa rebelião aí logo meu querido... Ai o cara não tem alcance... Agora, irenei... Olha... É... Isso é... 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 Agora vai ficar o Cetra me incomodando. Confederação do Império com Rochland. Lá se vai a minha oportunidade se eu quiser ter declarado guerra neles. Mais uns dois turnos eu devo chegar ali onde o Caos está. Agora a Bretonha está muito louca, eu não sei onde eles estão indo. Ah, eles confederaram com a galera do deserto, deve estar mandando o deserto para lá. Caladrielle, quase uma Caladrielle da vida. Ainda nada a ver da maré da ruína. Tava aí depois que a gente bateu nessa galera que está aqui. Nossa, tem outro exército ainda, tem todos os exércitos deles desceram aqui agora. Eu cheguei na Gaxi Zara. Tem um porre. Coloniza aqui primeiro. Olha o que tem demais aqui. Marco, não tem nenhum. Imagino que só para mortos vivos. Reposição aqui eu já vi que não vou ter também. Então vamos trazer o nosso corpo sagrado para dar uma força nesse assunto de reposição. Porque sem reposição eu vou perder essa cidade para esse exército. Malos, cadê seus amiguinhos? Uma esfera. Mais para baixo. Maldiça de malice. Pardeca. Da para a gente atacar a Torri Virese contra a Leriel. Essa bandeira de resistência física pode pôr uma armada de aniquilação Os príncipes degacônicos aqui é um problema para enfrentar, bastante cavalaria Mas como é uma cidade morada acho que não vamos ter problema Ela está montada maga? Não né? Melhor ainda Vamos mexer nos heróis primeiro para ver o panorama da situação aqui Mestre do Nagarov, no caminho Devastou só uma cidade, é isso mesmo? Então vamos atacar a Lerio Rapidez Ok, começamos com 20 ventos de magia, está ótimo Vamos mandar os espaços solturnos na frente aqui, para segurar os arquivos dele e depois a gente manda o resto Então todo mundo aqui se esconde das toas né, porque é assim que funciona o Cerco no Warhammer As toas tendo um alcance infinito, você tem que se esconder para não perder o exército à toa Começa, pausa Começar mandando 4 de vocês aqui Deve ser suficiente para atacar o terror Temos só o Púrpura para jogar e dar uma brincada Se não posso jogar sobre a muralha Também tem que ficar perto com ela para usar a mão da discordia Mas se eles descerem uma galera ali, até compensa só o Púrpura Tem uns leões brancos da crassa aqui Toma ai Eu adoro essa magia, eu estou morrido 我愛誰 Eu adoro essa magia, eu estou morrendo Arqueiros, vamos ficar aqui Vocês, vamos subir aqui e aqui Deixa eu ser bem pertinho pra usar aí a sua onda discord Veio que no meio na verdade, que aí já pega em vários grupos Bruxas da aniquilação, irmã da aniquilação, confundir Sempre falo nas minhas campanhas que invadir o Vortys é uma satisfação, ainda mais quando você está jogando com os Afus Nemesis Qualquer facção que você invada o Vortys e conquiste tudo é uma satisfação Porque você tem um continente inteiro pra você Acho que é isso Eu estou jogando um debuff aqui pra tirar a armadura deles Acho que dá uma força A armadura de força da arma Pra vocês, vem aqui quebrou o portão pra mim Na real, mirem esses lães brancos aqui, estão parados aqui em cima. Estão pedindo flecha. Estão entendendo! Não é mais efetivo se eles tirassem por cima. Mas tudo bem. Ninguém está perdido! Seguem-me! Por uma vez! Vocês conseguem brigar com esses caras aqui em baixo. Só esperar subir mais de vocês aí. Pelo menos tem os príncipes dracônicos ali. Inclusive por esse motivo é melhor vocês subirem aqui. Para pegar aqueles príncipes dracônicos. Faltaria a gente cuida. Vou perder uma galera com certeza, mas... Faz parte. Dá para super lançar ali, né? Queria derrubar aquela cavalaria deles. Ah, dá para jogar nessa galera aqui mesmo em super lançar que talvez machuque um pouquinho. Ou não. Os cavalinhos aí se mexem. Desculpem. Eu quero descer! Desculpem. Os cavalinhos aí. Já que eles desceram aqui, né? Muitão. Vamos entrar nisso. Que coisa! Que coisa! Pronto! Você vai entrar nisso? A gente vai entrar nisso! Viu lá... A gente vai entrar! A gente vai entrar nisso! O pisco Dracônicos aí para brigar com a gente. Sobe de volta, sobe de volta, sobe de volta. Inscreva-se! Está terminado! Higa para a batalha! Muitos guerreiros! Dreadsfields! Se a Anishar, se quiser! Se a Anishar! Bom, minha Hidra... Estou com medo de todas as unidades, está difícil. A idade. Vamos sugar uma vida aqui da galera. Espero que consiga sugar as unidades que estavam em cima. Não, não, não. Com certeza. Sacrifice-los! Kill me! At once! Punish them! Goal! Goal! Socorro! You. Tenente! A câmera na muralha é uma maravilha Limear de matança atingido Eu achei que minha medusa estava embaixo do portão Por isso que eu imagino que eu estou dando em ninguém Descontável Medusa Para vocês não se posicionarem igual eu pedi, muito obrigado Eles estão tomando flecha à toa Vamos jogar de novo uma dessas aqui, ver se dá uma força Galera que não desiste Junta isso, chega aqui perto, vou usar outro Novo da discordia Pronto, sem armadura, sem ataque corpo a corpo, sem dano de arma, sem defesa corpo a corpo É só matar Portões destruídos Vem mais para cá para vocês acertarem o príncipe de cacomônico Agora que já subiu todo mundo, acho que vocês conseguem se organizar Parabéns para a galera da muralha aqui, esse cara não quer agora não Traga-nos um passo Vem mais para a ala Vem mais para a ala Piqueira que deu de moito no Mathers, né? Acho que ele dá resistência física É resistência de dano para a galera que está perto Então bate nele aqui O guarda-maria que está aqui sem fazer nada, né? Pega aqueles ambos de prata ali, que estão sozinhos também Desteis Então eu vou destruir Veio de prata ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí A mesma coisa, charge neles, jogando debuff, eu cliquei errado no debuff Tem que pegar ele Eu pego essa galera para trás para dar uma ajuda Agora vocês estão presos Desce aqui Escolta eles até a saída lá Essa batalha do cerco está demorando mais do que eu imaginei que fosse demorar A gente tomou muito tempo de vídeo já Doze minutos Voltaram, só para morrer de novo Está você, não se joga sozinho não meu filho, volta aí Era para estar um grupo gigantesco já embaixo Eu acho que esses gritos todos parece que tem alguém morrendo de maneira horrível Mas é só minhas elfas bruxas gritando E menos da manipulação Não é elfas bruxas A Leder quer uma atenção, vamos dar atenção para ela Esse giro vem ajudar a rainha eterna? Está bom Acho que só precisava bater um pouco em nada para vocês correrem Tchau tchau, rainha eterna Ok, vamos ocupar aqui também Bandeira de guerra Bandeira de guerra é um estandarte histórico que havia muito sangue em batalhas A prova de infinidade da guerra Está aqui, coloca a guarnição Tem um marco aqui Amfiteato de Vireze Eu recomendo a taxa de declínio de escravos Coloco agora para você Benção de recarte E aí eu acho que eu mexi todo mundo que faltava, certo? Acredito que sim Ah, tem o decreto de Vireze Que dá para colocar Mas sempre de crescimento e desgraça para mim é o melhor Agora aqui eu não sei o que eu faço com esse exército Porque tem um exército do caos aqui E tem outro exército do caos aqui E se eu ficar aqui a gente vai se ferrar muito Então acho que melhor fazer é descer aqui E também ter presença militar aqui, né? Preparado para morrer Tão um exército do caos aqui Você consegue atacar o santuário de quem nesse turno? Não, né? E se a gente não chegar lá também você vai ser Atacado O que me espera? Tão um exército do caos aqui Deixa a arca negra aí E desce aqui junto com Com o outro cara aqui Eu não esqueço o nome E pronto Algum exército do caos aqui Alguns exército não vão querer atacar Aquela Adriana tinha mexido ela? Estamos aí, né? Grimbur Loxon Senhor de Zulfur aí Agora só temos as cidades ali do norte do vórtice Com os elfos Em torno acho que de... Três, quatro cidades? Tá, agora só resolver aqui Obrigado Madamundi Por me poupar uma batalha de cerco Porque eu não aguento mais ver batalha de cerco Eu adoro batalha defensiva A campanha de elfos negros e campanha de Skaven É sempre assim É rebelião o tempo inteiro Batalha de cerco o tempo inteiro E aí Tchau. Vamos lá, servos do caos, o que vocês vão fazer? Normalmente eles vêm atacar a cidade ali de... Esqueço o nome ali que eu peguei ali perto do santuário de Kane Porque a máquina parece que não considera que a arca negra esteja dando suporte Aí ela ataca sem pensar Primeiro exército, vai entrar em marcha e provavelmente vai atacar um dos dois meus ali, né? Aí o outro vai vir atacar um... Tê! A resolução automática diz... Você não vai ganhar esse aqui não Aí eu vou salvar E a gente vai ter que lutar Porque é isso aí que... Eu mereço, né? Ok, se tem uma coisa que eu não sei controlar bem É essa cavalaria aqui que... Que usa a arca e flecha Então provavelmente eu deixo tudo isso aqui pra máquina Junto com toda aquela galera Que tá vendo aí bilhão de cavalaria também Bom, antes de eles chegarem A gente pode até incomodar eles um pouquinho, né? Então eu vou deixar esses aqui com vocês E como tem uma envia de vanguarda pra gente incomodar bastante nossos amiguinhos aqui na frente Só tentar dar uma espalhada aqui Porque senão uma cavalaria vai botar todo mundo pra correr Nossa, é uma máquina apertando mal dos caramosos loucamente É assim que ela joga de cavalaria aqui? Que isso, mano? Olha isso, mano Agora calma É, não fique tomando magia parada no mesmo lugar não, máquina Se for possível Isso aí, tá uma chuva de falha Mas eles ficaram parados tomando magia Tá, então agora todos vocês aqui Divirtas Tirando a cavalaria, meu querido, você fica intimidado não Escorram para cima da cavalaria, é exatamente isso que eu pedi pra vocês fazerem Não usar o arc e flecha, né? Não usar o arc e flecha Por que vocês usarem o arc e flecha? Não usar o arc e flecha A cavalaria que eu te geei pra vocês controlarem Não precisa não, né? Não precisa não, né? Tinha esse canho de guerra de veneno aqui, não precisa fugir deles não, gente. Vários cavaleiros do caos vindo aqui, escolhidos e afins, né, aparentemente. Mais colírios, na verdade. Meu Deus, vamos na máquina. Vou até ficar quieto, vai. A máquina não sabe controlar a bruxa do fogo da perdição, não? Já mandei ela controlar uma vez. Para de fugir dos cachorros aí, que eles não são ameaças pra ninguém. Eles só estão aqui para atrapalhar vocês e atirar. Muita munição de sombra pra gastar ainda. Inclusive, todos vocês queimam do guarda, pra vocês não perceberem a unidade que está indo pro limbo. Muita munição de sombra. Inicial do laranja, morrer, sumo por todos. Enfele-los! Destrói-los! Milagreiros! A Bíblia de traqueira! Existe! Engineirão, pode tirar aqui. Minha mulher! Minha mulher! Minha mulher! Isso é ruim! Minha mulher! Minha mulher! Você pode pegar esses crentes de guerra aqui. O que foi isso? Eu não cliquei a magia? Tem todo mundo nesse cavaleiro do caos aqui. Tira aquele cavaleiro do caos. Mata ele aí. Consegue ele ficar preso aí? Legal. O inimigo morreu. Vamos vir para a porrada pegar essa galera aqui do canhão. Sombras avançam para cá. Eu vi que a máquina gastou minhas magias, mas usar a cavalaria que é bom nada. Ok, agora só tem o exército auxiliar deles lá que já está quase desistindo também de lutar. Em cima. Os mortos de sangue. Não consigo enxergar nada aqui no meio da floresta. Tirem os gigantes aqui. Peguem essas crias do caos aqui. Acho que vocês conseguem bater. A porta! 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 Achei que eles já tinham desistido já a canhão. Quem sabe assim se desiste. Vamos para cima deles. O que tem aqui no fundo? Uma sombra perdida? Búlva! Não há sobreviventes! Dreadlord! Drukki, tirantes! Correram! Morreram! Delos na morte! Mordido! Destruções! Glória! Destruções! Estamos prontos! Cranhos do Inferno! Cranhos do Inferno! Cranhos do Inferno! O que aconteceu da última vez foi isso aqui! Todas as magias clicaram de uma vez só! Não ficou surda! É! Foi exatamente isso que aconteceu da última vez! Como eu não sei! Porque eu não cliquei na magia! Mas ok! Deixa eles perseguirem um pouco esses ganhos do caos! A iluminação desse mapa é horrível a gente enxergar! Principalmente nessa floresta ali! Eu acho que a gente vai fugir! Tá bom! Ok! Eu preciso! Eu preciso! ver o evento lá da... Maré da Ruína! Quando a gente terminar de destruir aqueles exércitos ali! Tô até esperando já! Os traidores! Santuário de Caine! Um senhor tomou conhecimento de um plano que ameaça o seu reino! E veio até a corte para trazer os conspiradores capturados! Como lidar com essa situação? Torturados até a morte! Estão escondendo alguma coisa! Não! Torturados até a morte! Não é perder a lealdade velho! Dedicação compulsória! Após constantes invasões bem sucedidas contra até as importantes do território inimigo! Seus exércitos capturaram alguns acadêmicos e intelectuais! Com um pouco de persuasão, foi possível explorar as habilidades e experiência deles! Os pesquisadores estão trabalhando para aprimorar nossa tecnologia de forma que você logre mais vitórias contra o odiado inimigo e alcance a supremacia Druk! Como você desejava, a taxa de pesquisa aumentou em toda a facção, e o melhor de tudo! Sob esforço exclusivo dos escravos, cujo destino é mesmo sofrer e morrer! Caraca, aumentou 100% da taxa de pesquisa! Aqui, coloca aqui! Sem clara de Kane! É nossa! Morte Gélida! Uma lança tenebrosa cuja ponta foi forjada com os dentes de um gélido! Ela deixa feridas escancaradas, garantindo que o sangue das vítimas jogue até a morte! Agressor confiante! Confiança chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha! Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas! Fim da ruína! Forças sombrias e corruptores não são bem vindas aqui! Eu não quero a espada de Kane, porque já estou sofrendo muito de jogo com ordem pública, mas eu quero a guarnição que ela traz! Pode pôr o nome marcial de poder para você! A poção! Um elfo negro alquimista se ofereceu para preparar uma mistura mágica com o pagamento pelos dízimos devidos! Contudo, ele só pode elaborar uma poção com um estoque de reagentes disponível! Uma de resiliência ou uma de agressividade? Qual delas você prefere? Elixir do osso negro... Flagela de sangue... Flagela de sangue... A fome é bem... Frenesia a fome no mesmo negócio? O noble de Nagaroth! O noble de Nagaroth! Ninguém merece essa... Essa é a posição horrível! A fome... O herói está aqui e estamos esperando o futuro, Eu estou até considerando em continuar essa campanha em live, só para tentar dar um fim para ela porque tem muita coisa que eu tenho que fazer aqui ainda para sequer conseguir trair o Malekith, que é o plano. Principalmente batendo o caos aqui, que sumiu. Vamos subindo aí. Se não me engano a região de Norska é inadequada também, pelo que eu lembro, mas é agradável. Então a gente pode colonizar a Norska lá tranquilamente para se defender do caos. Malekith, 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 Malekith. Estou convidando o nome de todo mundo hoje. Não era para ter um grupo de homoesfera aqui. Pardec, vim para cá. Você ataca as unidades desse cara aqui. Fracasso. Você nunca me decepciona em dar fracasso, meu querido. Melhor aqui agora. Vamos tentar construir a muralha. Vantor fino. Coloca aqui. Você vim para cá. Vantor coroale. Terminar de bater logo nesses Elfos Nobres. E aqui. Como estamos de reposição. A Ardem Pública não está uma maravilha assim, né? 1600 para colonizar aqui. Até descer essa corrupção aí vai ser um problema. Chega só um pouquinho mais perto que você já consegue dar reposição para ele. Só para o exército se recuperar ainda. A Ford Kane pode colocar aqui. Coloca esse daqui. Esse daqui para dar pesquisa e uma feiticeira de guarnição. A Wingman vai esperar aí. Você já mexi. Você também. Você também. Esse daqui eu estou montando o exército ainda. Dá para deixar montando o outro aqui também. Estamos com 100 mil de renda apenas. Está difícil essa vida, viu? Estou aqui chorando com meu dinheiro. Então você vai construir aqui em Hagraef e aqui eu consigo recrutar mais gente. Eu acho. Faz aqui um mestre. Coloca aqui e aqui. Achei que aqui dava para recrutar mais coisa, mas enfim. Pega esse daqui e esse daqui. Depois a gente vem aqui que eu acho que aqui deve ter mais. Que eu foquei em renda ali naquela cidade. Mas me digam aí o que vocês acham dessa ideia de eu terminar a campanha em live, né? Ou pelo menos dar uma bela adiantada nela porque... Vai ser isso aí gente. Enquanto o caos ficar nascendo sem parar a campanha é isso. É batalha de cerco de defensiva. Repetida, né? Nem batalha nova. Porque o meu plano mesmo agora seria acabar com a invasão do caos, né? E trair o Malekith. Só que para trair o Malekith eu precisava trazer o Malos aqui para Hagraef de novo. Hagraef. Eu quero bater no Malekith com ele. E meus Zers of Wards também. Eu tenho que tirar ele dali para bater no Malekith. Enquanto o caos estiver me atrapalhado não dá para fazer isso. E com o tempo que eu tenho aqui para gravar, né? Que normalmente é um episódio por dia ou a cada dois dias, dependendo. Normalmente a cada dois dias mesmo. Pela falta de tempo. É... Acaba saindo um patch para eu perder minha campanha inteira... Antes de eu terminar a campanha, né? Já aconteceu com a do Ulfric. Estou achando que vai acontecer com essa também, se eu enrolar muito. O patch é dos Elfos da Floresta. Pô, que legal! O Ulfric está vindo para cima de mim agora. Bom, a gente aguentou um exército do caos, né? Não é possível que eu vá apanhar para o exército do Ulfric. Alguês do caos está com um tequinho de poder ali. Com certeza eles pegaram alguma cidade e a galera não está indo atrás para destruir o que falta, né? Eu sou Malice. Partos na agressão? Obrigado mais não, meu querido. A ordem do mestre e os feitiços voltaram. As coisas podem ser amplas. A ordem do mestre e os feitiços voltaram. Dois portões para eu derrubar aí. Perfeito. Ah, eu uso uma esfera parecida agora. Tem um exército extremamente machucado aqui. Provavelmente pelo tanto de... Tem precisado de areia que eles tomaram. Tecnologia pesquisada, forçada a servir. Os detritos da sociedade podem ser reutilizados de forma eficiente nas mãos do Estado. Coloquei por tropas. Deixa eu só mexer os heróis aqui, né? Para matar a curiosidade para o próximo episódio. Então você vem para cá. Olha o deserto do Império que tem aqui em cima, cara. E eles não destruem o caos. Não é possível um negócio desse, né? Parece até pegadinha. A Bretônia pegou a Ingrádia. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali? Que bizarro, velho. Porque a Volgasgrádia está inteira também. Então eles pegaram alguma cidade mesmo e... A máquina está dormindo aí. Eu vou montar outro exército aqui. Mas eu já posso recrutar de novo a caneta Arca Negra ali. Pega uma das feras. As feras eu não tenho ainda como senhora. Pode recrutar esse aqui. Esse daqui. Esse daqui. E depois a gente vê o resto. Ataca as unidades aqui. Sucesso. Bom, já alcanço o portão. Deixa eu pegar o portão aqui. Eu sei que eu falei que ia encerrar essa parte, né? Mas... Mais forte do que eu. Atacar esse portão aqui. A parte triste é que vai ficar level 1, né? O portão deveria estar tipo level 4. Eu plantava coisas do nobre. Mas é melhor que nada. Bom, gente. Mas... Como eu disse. Eu vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixem o like aqui embaixo. Compartem o vídeo com os amigos. Se inscrevam no canal. Caso vocês ainda não estejam inscritos. Na próxima parte vamos fazer a bendita missão de busca aqui. Que demorei uma vida. Devido a locabilidade. A locabilidade. Uma localização horrível dela. Para dar continuidade, né? E me digam também o que vocês acham dessas ideias. De quando a campanha ficar nessa lenga-lenga. Enrolação toda aí. Coisa repetida e tal. Se vocês preferem que eu... Dar uma adiantada nela em live. Que... Pelo menos jogando várias horas ali sem parar. Eu consigo... Avançar bem mais do que gravando apenas um episódio, né? Então... Vejo vocês na próxima parte da Campanha do Malos. Até a próxima e falou. Tchau.